Olá pessoal, boa noite. Qual conselho você daria para alguém que estivesse completando 18 anos? Imagine alguém com 18 anos, qual o conselho? Então essa pergunta vale para quem já tem mais de 18 anos, para quem viveu uma boa quantidade de vida, né? Eu tenho 39 anos, então já passei bastante de 18 anos. Eu sei que tem bastante pessoas a menos de 18 ou passaram pouco tempo de 18 anos, né? Imagine você então com 18 anos, qual conselho você daria a você se você pudesse voltar no tempo e conversar com seu eu de 18 anos, hein? Sempre tem alguma coisa que a gente faria diferente, por mais que tenha feito as melhores escolhas, né? Eu considero que eu fiz as melhores escolhas, tomei o caminho do bem, me esforcei, corri atrás, né? Fiz o melhor possível, né? Então superei várias expectativas, né? Na minha vida. Então cada um tem as suas próprias expectativas da condição que ele saiu, né? Da condição que eu saí, eu superei bastante as expectativas. Mas mesmo assim, se eu pudesse dar alguns conselhos, né? Para alguém de 18 anos ou o meu próprio eu, pode ter certeza que eu daria alguns conselhos, diria algumas coisas ali especiais. Pessoal, participe. Qual conselho você daria para alguém de 18 anos? Ou imagine você, para o seu eu de 18 anos atrás, que conselho você daria a você mesmo, né? Então aí, pessoal. Então é isso, pessoal. Participe. É muito importante a opinião de vocês, né? Então tem bastante pessoas ao vivo, mas o Facebook não está me mostrando todos os nomes. Obrigado, pessoal. Tchau. Beijão.